Olá, queridos estudantes. Eu sou a Elza. Eu sou sua professora de inglês. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu te esqueço muito. Olá, queridos estudantes. Estudantes do quinto e sexto ano. Olá, queridos estudantes. Do sexto e sétimo ano. Eu sou a Elza. Sou sua professora de inglês. Como vocês estão? Espero encontrá-los muito bem. A saudade é muito grande. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, tamanho médio e castanho claro. Meus olhos também são castanhos. Minha estatura é mediana. Estou usando blusa, lilás, calças jeans, brincos dourados com pedra lilás. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Confesso e sinto-me hoje muito feliz pela oportunidade desse reencontro, mesmo que virtual, para tratarmos de um tema de grande importância para as nossas vidas, a diversidade cultural. Para tanto, trataremos de alguns aspectos que mostram claramente que uma de nossas diferenças trata-se justamente do idioma que falamos. Não há dúvidas de que sabemos falar muito bem a língua portuguesa. Mas eu pergunto para vocês. Vocês sabem falar inglês? Nós, brasileiros, sabemos falar inglês? Pergunta intrigante, não é? Essa é uma pergunta muito intrigante. Vamos debater esse assunto hoje e aprender um pouco mais sobre esta língua estrangeira. Para isso, eu vou passar alguns slides, justamente porque, com a visualização do que nós estamos conversando, será melhor para vocês compreenderem aquilo que a Proelza hoje quer comunicar. Então, a nossa aula de hoje é de inglês, para o sexto e sétimo ano. Nós estudaremos, inicialmente, os estrangeirismos, ou anglicismos. Durante o processo de ensino-aprendizagem hoje, nós pretendemos alcançar os seguintes objetivos. Investigar o alcance da língua inglesa no mundo, com foco em países que tenham essa língua estrangeira como idioma oficial. Além disso, queremos também construir e ampliar repertório lexical, relativo ao contexto social do estudante, para a interação em classe, conforme a complexidade dos vocábulos. Antes de começarmos a nossa aula, é importante, meus queridos estudantes, que vocês sigam esses passos, para que a nossa aula tenha bastante fruto. Em primeiro lugar, busque no seu ambiente, na sua casa, um local mais tranquilo, para que você possa conseguir se concentrar. Separe os materiais necessários para fazer anotações. O caderno, a caneta, o lápis, a lapiseira, e tudo aquilo que você achar necessário. Esta aula ficará gravada, então eu recomendo que você assista mais de uma vez, para garantir que, de fato, você está compreendendo o assunto. Caso você tenha algumas dúvidas, e isso é muito natural no processo de aprender, anote essas dúvidas no caderno, para que na primeira oportunidade, você possa conversar com a sua professora ou seu professor da escola. Enunciados são aqueles comandos que a PRO coloca na atividade. Por exemplo, identifique a palavra no texto. Então, é importante que vocês leiam os textos e os enunciados mais de uma vez, para garantir que, de fato, você entendeu. Anote tudo, como a PRO já disse antes. Inclusive, as dúvidas para perguntar ao seu professor ou professora. Para que seu caderno fique muito organizado, siga o modelo ao lado. Coloque o número da escola, o seu nome completo, a série que você estuda, a data da aula de hoje. Logo após, coloque o título, diário de registro das aulas da semana, e o tema de nossa aula, que é Diversidade Cultural. Antes de entrarmos no assunto que a PRO propôs e a gente discuta hoje, é importante pararmos um pouquinho para pensar sobre ele. Eu peço que vocês anotem essas perguntas no caderno e respondas com base naquilo que você já sabe, com base naquilo que você já pensa sobre o tema Diversidade Cultural. O que nos torna diferentes? É possível que no mesmo país as pessoas falem línguas diferentes? E nós, brasileiros, quando falamos a nossa língua, utilizamos palavras de outros idiomas? Pensem sobre essas três questões e registrem as respostas no seu caderno. Eu trago aqui hoje como sugestão, inclusive uma sugestão que vai te ajudar a pensar com mais profundidade sobre as questões que a PRO acabou de ler para vocês. Eu trago essa sugestão de vídeo. Vocês, caros alunos, que tenham possibilidade de assistir, acessem esse link e vocês irão assistir ao vídeo Culturas Around the World, Culturas ao Redor do Mundo, que foi produzido por Neira Hanley. Esse vídeo ajudará vocês a pensarem melhor sobre o tema. Ajudará vocês a perceber que nós somos diferentes em muitos aspectos. Nossas famílias têm formatos diferentes. A educação, as crenças, a alimentação e os estilos, os instrumentos musicais e muitos outros aspectos mostram a nossa diversidade cultural, histórica, política e linguística. Agora vamos pensar sobre. Você sabe onde o inglês é falado? Em algum momento você já leu alguma coisa sobre isso? Faz ideia? O inglês é a terceira língua mais falada no mundo e a mais aprendida como segunda língua. Os países que falam inglês como primeira língua são os Estados Unidos da América, a Austrália, o Reino Unido, sendo que os países que falam no Reino Unido são a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e países de gás. Além desses, a Nova Zelândia e a África do Sul. Então, esse... como primeira língua. Há países também, meus caros alunos, que têm mais de uma língua oficial, como, por exemplo, o Canadá. Os canadenses falam inglês e falam francês. E há também outros países que incentivam a população a aprender o inglês nas escolas, para que ela possa expandir o conhecimento e interagir com pessoas de várias partes do mundo. Como, por exemplo, o nosso país, que incentiva que os seus alunos, desde a educação primeira, desde pequenininho, tenha contato com o idioma inglês e vá desenvolvendo a aprendizagem até concluir o ensino médio. Hoje, nós iremos aqui fazer a leitura dessa tirinha. O título dela é English Around Us, ou seja, o inglês ao redor de nós. Gostaria que vocês fizessem, nesse momento, essa leitura comigo. No primeiro quadrinho, nós temos dois personagens numa praça, conversando, e dizem assim, Caio, vamos tomar um milkshake? Caio responde, eu prefiro o hambúrguer. Caio vai, então, com a sua coleguinha para a lanchonete, tomar o sorvete e comer o hambúrguer. Ao chegar lá, olha a surpresa, vamos desistir, não tem ketchup e o freezer está desligado. Caio e a coleguinha, então, resolvem sair da lanchonete e pegar um ônibus. Chegando lá, a coleguinha diz, vamos ao shopping? E Caio concorda, vamos lá. Então, o que é que a gente percebe através desse diálogo entre Caio e a sua coleguinha? Eles estão utilizando palavras do inglês que é muito comum a gente utilizar no nosso dia a dia. Milk shake, hamburger, ketchup, freezer, shopping. Quantas vezes, meus queridos alunos, nós não utilizamos essas palavras e muitas outras que são provenientes é que vêm do inglês. Não somente do inglês, porque nós também utilizamos palavras de outras línguas. Então, lembra daquela perguntinha que a Pró fez logo no início da aula? Será que nós sabemos falar inglês? Yes, nós falamos English. Nós falamos inglês utilizando termos da língua inglesa misturados com da língua portuguesa. Estrangeirismo na língua portuguesa. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é estrangeirismo? já ouviram falar nesse termo? Estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua inglesa. Foi isso que nós percebemos nesse momento na tirinha. O uso dos estrangeirismos. Então, caia a sua coleguinha durante a conversa usando a língua portuguesa como idioma oficial, como primeira língua, utilizou termos vindos da língua inglesa. Milkshake, hamburger, ketchup, freezer, chop. A maioria das palavras da língua portuguesa tem origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa. E hoje nós estamos nos debruçando a estudar essas palavrinhas que fazem parte do nosso falar cotidiano e que provém da língua inglesa. Essas palavrinhas, elas foram introduzidas em nossa língua por diversos motivos. Motivos históricos, socioculturais, modismos ou até os avanços tecnológicos. Elas são chamadas de anglicismos. Os anglicismos são os estrangeirismos, provenientes da língua inglesa, ou seja, vocábulos ou palavras em inglês que se incorporaram no português. Existem duas maneiras de nós utilizarmos as palavras que vêm da língua inglesa. Uma dessas maneiras é chamada de aportuguesamento. E é aportuguesar uma palavra. Essas palavras, elas são importadas dos outros países, vêm para o nosso país, e aqui ela sofre uma modificação. Uma modificação na grafia, ou seja, na maneira de escrever, uma modificação na pronúncia, ou seja, na maneira de falar. Isso é que eu aportuguesamento. A adaptação que essa palavra sofre quando chega aqui em nosso país. Então, eu trago aqui para vocês alguns exemplos. basquetebol. Nós já temos a palavra basquetebol escrita como a língua portuguesa, mas ela veio da língua inglesa. Basquetebol. Whisky também foi proveniente do inglês. Whisk. Sanduíche também do inglês. Sandwich. Conserva-se a forma original da palavra às vezes. então há aquelas palavrinhas que chegam no Brasil e elas são adaptadas para a nossa língua tanto na maneira de escrever quanto na maneira de falar e há aquelas palavras que nós adotamos nós passamos a utilizá-las da mesma maneira como elas chegam aqui. Mouse, Cheeseburger, Drive-thru, Flash, Botox, Bullying, Spray, Check-up, Design e muitas outras. Trouxe aqui para vocês uma tabela com alguns exemplos de undercíceres. No campo da informática, Computer, nós temos Tablet, Notebook, E-mail, Online, Windows, Shipping. No campo dos negócios, Business, Check-in, Feedback, Manager, Marketing, Know-how, Meeting. No campo da alimentação, Food, Cupcake, Fast Food, Self Service, Deliver, Sunday, Diet. Olha que ultimamente nós temos utilizado bastante essa lista de palavras relacionadas à alimentação. A palavra delivery é uma das palavras mais utilizadas no momento atual. Esports, os esportes, Bike, Fitness, Box, inclusive a palavra box do inglês nós já aportuguesamos. Boxe, apenas houve uma mudança na escrita, né? O acréscimo da vogal é no final da palavra. Futebol, né? Nós temos a nossa palavrinha futebol. Motocross, Nocaut, Nocaut também nós temos a palavra portuguesada, Nocaut. E no campo da moda nem se fala quantas palavras nós utilizamos da língua inglesa. Começando pela palavra fashion, quem é que não quer andar hoje fashion, na moda. Utilizando jeans, tênis, shorts, baby doll, smoking, top model. Vejam que a palavra tênis já foi também aportuguesada. E finalmente o momento que a gente mais gosta, past time, passatempo. Show, videogame, trailer, game, best seller, hobby. Então, meus queridos alunos, esta tabela traz alguns exemplos de anglicismos, ou seja, palavrinhas do inglês que nós importamos e utilizamos aqui no nosso falar do dia a dia. Agora é a sua vez. A Pro já deixou na tabela um espaço que vocês podem ampliar e acrescentar novas palavras. é claro que podem surgir outras que não se encaixem nesses grupos, nessas categorias que a Pro elencou. Mas vocês podem criar novas categorias. Por exemplo, dentro da nossa casa, se vocês fizerem um tour, vocês vão perceber que o tempo todo nós utilizamos palavras em inglês. os jogos que vocês brincam, os games, quantos comandos vocês utilizam em inglês, seja no celular, no computador, no tablet. Então, você pode fazer uma pesquisa e acrescentar nessa tabelinha os comandos em inglês que você utiliza para brincar nos seus games. o play, start, exit e assim por diante. Além desse desafio de completar a tabelinha, eu trago o outro, muito mais interessante. Já ouviram falar em tag clouds, ou seja, as nuvens de palavras? As nuvens de palavras são textos visuais, geralmente criados com o uso de ferramentas digitais que motivam interpretações. Esses textos visuais chamados nuvens de palavras são textos maravilhosos, textos criativos, coloridos, você pode estimular a sua criatividade numa produção dessas. Elas, as nuvens de palavras, são constituídas de palavras-chave, ou seja, você vai ter uma palavra que será a chave e dará origem a novas palavras que estão relacionadas. A importância e a frequência dessas palavras no texto serão representadas pelo tamanho e cor da palavra. para fazer uma nuvem de palavras, eu sugiro se você tiver acesso à internet que você utilize esse link no site World Art. É muito legal, gente, muito interessante. Você consegue explorar a sua criatividade. Então, eu coloquei aqui para vocês a primeira página do site, porque quando vocês clicarem no endereço, vocês terão acesso a esta página. Nesta página, no canto superior direito, na posição onde eu estou no momento, vocês vão perceber que tem um comando inscrever-se. Então, você clica nesse comando e você faz a sua inscrição. Vai te pedir o teu e-mail do Gertudo, o teu e-mail. Quando você clicar no comando inscrever-se, ele vai te pedir o teu e-mail. E você precisa ter uma conta do Gmail. Fez a inscrição, você passa para a próxima página. Lá terá um comando crie nuvem de palavras. Ou criar nuvem de palavras. Ao clicar, esta página surge. E além de você aprender a produzir a nuvem, você também vai explorar vocabulários em inglês. Então, observe bem na barra superior. Você tem save, o disquetezinho que é o comando de salvar, order, share, download, que são palavrinhas que nós estamos habituados a utilizar pela tecnologia. abaixo, na faixa cinza, tem words, palavras. E nesse campo é que você vai colocar as palavras que você quer utilizar para compor a sua nuvem de palavras. Em cada linha você digita uma palavra. Onde tem a palavrinha size, é tamanho. Então, lembra que eu disse? A palavra mais importante da sua nuvem, ela precisa ser maior. então você vai mudar esse número de um para dois, três, quatro, one, two, three, four, a depender do tamanho que você queira atribuir a sua palavra. E assim por diante, você pode continuar explorando a ferramenta color, a cor, ponte, o formato da letra que você quer utilizar, shapes. Esse comando shapes, ele é fundamental para a leitura e interpretação da nuvem. Justamente porque você deve escolher uma forma que esteja relacionada com o tema central da sua nuvem de palavras. E é isso, meus queridos amigos, cada comando desse, você pode ir explorando gradativamente. Você pode mudar o layout, o estilo, você pode colocar a animação na sua nuvem. Então, divirta-se como o próprio site diz, happy fun. Olha a nuvem que a PRO preparou para vocês, o tema da minha nuvem, que será o tema da nuvem de vocês, English words around us. O inglês, ou melhor, as palavras inglesas ao nosso redor. Então, eu fiz uma pesquisa de palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Se você observar na nuvem, nós temos chutiã, gangue, teste, recorde, que foram palavras aportuguesadas. Temos o iogurte, também, que foi aportuguesado, tênis, mas temos outras palavras que nós utilizamos na sua forma original, como notebook, freezer, golf, bike, download, show, on, off, and so on, e assim por diante. Então, olha o formato que a PRO deu a nuvem. Eu coloquei um balão. Este balão representa uma conversação, um diálogo. Por isso que eu utilizei o balão, já que eu quero mostrar para vocês palavras do inglês que nós utilizamos na nossa comunicação diária. assim vocês precisam fazer. Escolher um formato que esteja relacionado ao tema da nuvem de palavras que você vai produzir. E se você me perguntar, PRO, mas eu não tenho acesso à internet, você pode fazer a nuvem de palavras no seu caderno, com lápis, caneta, se você tiver lápis colorido, você pode utilizar também. escolha o formato que você acha que está adequado ao tema que você quer debater. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma nuvem de palavras somente com termos que eu utilizo no jogo, no game. Excelente! Eu vou apenas fazer uma nuvem de palavras com termos da moda, fashion. Então, você é livre para escolher dentro desse tema, o inglês, ao redor de nós, qual o foco do seu trabalho, qual o foco da sua pesquisa. Está certo, meus amores? Depois que o seu texto estiver produzido, você mostra para a sua professora da escola ou o seu professor. Estamos chegando ao finalzinho dessa aula e é importante nós retomarmos os assuntos que nós tratamos. O que nós aprendemos hoje? Vamos lá? Aprendemos que a língua inglesa está presente em todo o mundo. Alguns países têm essa língua como língua oficial, como primeira língua. Outros a utilizam como segunda língua. E ainda aqueles países como o nosso que incentivam na escola a aprendizagem desse idioma, porque amplia os nossos conhecimentos e abre as portas das oportunidades. Aprendemos também que palavras desta língua foram inseridas em nosso léxico, ou seja, no nosso conjunto de palavras. Algumas já sofreram adaptação para a nossa língua e outras nós as utilizamos na sua forma original. Exatamente da mesma maneira como elas chegaram aqui no Brasil dos outros países. Além disso, hoje aprendemos a nos tornar autores de nuvens de palavras. Um texto visual a partir do qual podemos explorar a nossa criatividade. Então, meus amores, eu deixo vocês aqui nesta primeira aula de inglês, já sentindo muita saudade. I see you next class. Eu vejo vocês na próxima aula. A great big hug. Um grande abraço. Thank you. Obrigada pela oportunidade desse nosso reencontro. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau.